Precisava de grana. E, francamente, ser um Ranger não paga muito bem. Você deve achar que eu sou boba. Ao contrário. Você é uma mulher que corre atrás. Nada é mais poderoso. E, se me permite dizer, muito atraente. Tô ficando vermelha. Você é cheio de si. Gosto disso. Prefiro chamar de autoconfiante. E não há nada que você não faria pra se juntar a mim? Nada. Will quebrou uma ou duas regras. Ou três. Mas ele não vai se voltar contra nós. É só um acelerador. Com poder suficiente pra causar uma destruição mundial. É. Melhor ficarmos de olho. E aí, conseguiu? Você diz isso? É o único laser em rede biválvula existente. E agora... Ele é meu. Obrigada. Que bom que você está feliz. Mas se nós... Ele está ali. Estão vendo? Ele não virou do mal. Aliás, olha só o que ele capturou. Boa tacada, Will. Pegou ela. Peguei? Estão enganados. Nós... É que pegamos vocês. O quê? Onde é quando meu pai está certo? Prontos! Prontos! Operação, pulsareões! Vão se arrepender de terem me encontrar. Ah! 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 Will! Para com isso! Run! Ah! Ah! Vamos, Rangers! Ah! Ah! Uma ajudinha caía bem. Me diz.